Minha história não foi um conto de fada Fui parando, mas sempre insistindo Às vezes chorando, nem sempre sorrindo Minhas vontades ao contrário do que gostaria Na contramão do que Deus pra mim teria Lindas promessas que o mundo tentou me roubar A misericórdia do Senhor me alcançou Com todo o Teu amor do pecado me tirou Tudo que chorei Deus usou para regar Que estava morto, reviveu, vai brotar Minha história não foi um conto de fada Fui parando, mas sempre insistindo Às vezes chorando, nem sempre sorrindo Minhas vontades ao contrário do que gostaria Na contramão do que Deus pra mim teria Lindas promessas que o mundo tentou me roubar A misericórdia do Senhor me alcançou Com todo o Teu amor do pecado me tirou Tudo o Teu amor do pecado me tirou Tudo que chorei Deus usou para regar É tempo de morrer É tempo para nascer Há tempo de espalhar É tempo para juntar Há tempo de chorar É tempo para sorrir Há tempo de afastar É tempo para abraçar O que plantar O que plantou Vai nascer O que plantou Tento de colher O que plantou Vai nascer Vai nascer Viver E chegou Eu vou te escolher E chegou Eu vou te escolher E um final feliz Deus preparou para mim O que plantei irá crescer Hoje é tempo de colher Há tempo de morrer, há tempo para nascer Há tempo de espalhar, há tempo para juntar Há tempo de chorar, há tempo para sorrir Há tempo de afastar, há tempo para abraçar Há tempo de morrer, há tempo para nascer Há tempo de espalhar, há tempo para juntar Há tempo de chorar, há tempo para sorrir Há tempo de afastar, há tempo para abraçar O que cantou vai nascer E chegou dentro de colher O que cantou vai nascer E chegou o tempo de colher